Você já parou para pensar o que as pessoas pensam de você como líder? Como você quer ser visto como liderança? Nesse momento de crise, existe uma maneira de você ser visto como uma liderança que realmente se importou com as pessoas e que fez uma diferença enorme. Mas antes de eu começar, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, um canal que vai falar muito sobre liderança, sobre a mente do líder, sobre como isso funciona. Ativa a notificação toda vez que eu tiver um conteúdo novo, você vai receber, vai ser informado. E dá um like aqui no vídeo, porque o YouTube, quando você dá um like nele, ele entende que mais pessoas podem gostar desse vídeo. E aí você também pode ajudar mais pessoas a entenderem tudo isso. Líder, essa é a sua hora. Em momentos de crise, muitos líderes resolvem atuar com compaixão, muitos líderes resolvem atuar com altruísmo, muitos líderes resolvem fazer as coisas pelos outros, tirar da frente tudo aquilo que eles pensam e atuar para um bem maior. No entanto, outros líderes não conseguem sair daquela armadilha de ficar preso no seu egoísmo, naquilo que ele pensa e de ficar preso no seu ego. Eu quero saber como você quer ser visto depois que essa crise passar. Porque é nos momentos de crise que uma grande liderança se define. E grandes lideranças em momentos de crise sempre atuam pensando nos outros, pensando com compaixão em como eles podem ajudar outras pessoas. E isso vai definir, não tenha dúvida, isso vai definir como as pessoas vão te ver como liderança nos próximos 3, 4, 5, 6 meses, ou até no futuro, quando elas se lembrarem de você como um mentor, como um líder que realmente foi capaz de tirar você, a sua empresa ou a sociedade de uma situação tão difícil como a que nós estamos vivendo. Então, antes de tomar a decisão, eu quero que você faça pausas e pense. Quem você tem sido? Você tem sido o médico que cuida das pessoas? Ou você tem sido o monstro que só pensa em você e procura agredir e procura buscar coisas apenas para satisfazer os seus interesses? Ricardo, não sei como fazer isso. Então, vou te dar 4 perguntas que você deve se fazer antes de tomar qualquer decisão nessa crise. Então, antes de tomar uma decisão, pensa bem. Você vai se perguntar, será que essa decisão é boa para a minha empresa? É boa para as pessoas? Essa decisão está levando em conta as pessoas? Segunda pergunta que você vai fazer, será que essa decisão é boa para a sociedade? Lembra, toda empresa existe para atender uma demanda da sociedade. Você como um líder de uma empresa, e não importa qual é o setor que você trabalha, o teu nível de liderança, a tua ação está impactando a sociedade de alguma maneira? Terceira pergunta que você vai fazer, será que essa ação está impactando outros líderes? Será que a ordem dessa maneira ou daquela maneira, como médico ou como monstro, eu não estou fazendo com que outros líderes realmente sigam meus passos? Ou que outros líderes que vão impactar as equipes deles também, possam ter uma boa ou uma má referência? Então, se faça essas perguntas. Essa é a terceira. E a última, talvez a mais importante. Será que daqui a 10 anos eu vou olhar para trás, para mim como líder nesse momento, e vou gostar do que eu fui? Vou gostar das minhas ações? Vou gostar daquilo que eu fiz? Será que as referências das pessoas daqui a 10 anos, pensando em você como líder, como alguém que pode ser um mentor, como alguém que pode dar um exemplo, será que quando elas pensarem em liderança, elas vão se lembrar de você? Olha, para você conseguir ter um impacto positivo na sociedade, em responder essas quatro perguntas, o impacto na tua empresa e as pessoas, o impacto na sociedade, o impacto em outros líderes, e se daqui a 10 anos você vai se sentir orgulhoso disso, você vai ter orgulho de quem você é agora como líder? Para isso, você tem que ter um guia, um norte, uma bandeira de frente tua, que é a compaixão, que é agir com a melhor intenção para os outros. Não é ser uma pessoa que faz tudo o que os outros querem, não, é tomar as decisões que têm que ser tomadas, mas saber tomar essas decisões com compaixão, com amor, de uma maneira que realmente faça as pessoas entenderem que você é um líder que está para servir, não a você, mas a empresa, a sociedade e as pessoas. Bom, se você gostou desse conteúdo, compartilha, deixa um comentário teu aqui, compartilha com alguém que você acha que também pode ser beneficiado com esse conteúdo. Lembra de se inscrever no canal, dá um like aqui no vídeo, ele vai chegar para mais pessoas. E ativa as notificações, ativa o sininho, que assim, sempre que chegar um conteúdo novo, você vai poder receber esse conteúdo direto na tua caixa. E aí 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 E aí